Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, como é de graça, toda semana a gente tem, como eu falei também no vídeo de ontem, Drift News, trazendo as atualizações para vocês de tudo que tá rolando, né? Vou trazer para vocês aí um recorde mundial que foi conquistado por um brasileiro, o Mike Nakamura, que saiu da equipe aí do Kazama lá no Japão, depois de uma etapa um pouco conturbada aí da Fórmula Drift japonesa. Também, o Diego Iga comentou, talvez, sobre a possibilidade de trocar de projeto para o ano que vem. Será que tá confirmado, Iga, na RTR, talvez? Vamos trocar uma ideia sobre isso e, claro, sobre o Esquenta, sobre a atualização, sobre como vai ser aí a Fórmula Drift, que vai ter nesse final de semana aí a transmissão, todos os horários, você vai também tá acompanhando aqui no vídeo de hoje do Drift News. Então, já deixa aquele like para fortalecer o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, para ficar sempre também atualizado, já que vai ter live nesse final de semana. Quando eu vou ficar ao vivo, eu sempre posto lá no meu Instagram, então, arroba Raikamati, todas as redes sociais lá no Instagram, na Twitch, também você segue e não perde nada dos conteúdos. Lembrando que, nesse final de semana, na Fórmula Drift vai ter Brasil na pista. Então, bora trocar uma ideia sobre tudo isso e, claro, sobre o que eu falei no vídeo de ontem, documentário do James Dean. Eu prometi e, pelo jeito, vamos cumprir. Então, bora aqui, bora para o vídeo. Bom, então, para a nossa primeira notícia de hoje, a gente vai trazer uma conquista aí, um recorde mundial de Drift conquistado por um brasileiro, por uma equipe ali de brasileiros, pelo que deu para entender. Eu não acompanhei tanto, então estou puxando a notícia aqui para vocês, mas, pelo jeito, o Nélio de Grazi, com a sua BMW M algo, né, das versões mais novas, né, com a frentezinha aí que a galera ainda está se acostumando, digamos assim, numa pista que estava molhada, né, o tempo todo, conseguiram aí realizar, então, o recorde do maior tempo, maior quilometragem, perdão, percorrida no Drift de 124 quilômetros, né, sem errar e sem parar. Equivalente a duas horas no carro de rua, 40 quilômetros a mais do que o recorde anterior. Então, sim, o recorde mundial de Drift pertence aos brasileiros, ao Brasil, né. E esse verdinho aqui, eu lembro, é uma lasanha brasileira aí que representei muito aí nas terras nipônicas. Então, muito bacana ver, né, essa conquista. Brincou mais ou menos umas duas horas só assim, fi, imagina. Tem um outro recorde que é muito conhecido, que é o maior tempo fazendo o Drift, que é no 1-0 ou no 1-8, também com umas BMWs, sem duvidar, tem até um comercial, talvez da BM, e aí lá tem até a questão deles fazendo abastecimento, né, em movimento. Se eu não me engano, tem sim um vídeo no canal que a gente trouxe esse recorde. Se eu lembrar dele, eu vou colocar aí no cardzinho, mas você pode estar pesquisando. No caso, esse aqui é o com mais distância percorrida, né, ele conseguiu desenvolver mais distância percorrida do que o outro recorde também. Não sei se era de fato contra esse, mas o que importa é que o Brasil agora detém o recorde mundial do maior, maior distância, né, da maior distância percorrida no Drift de 124 quilômetros. Esse cara é brabo, hein. Então, parabéns aí pro Nélio, representou demais, a galera mandou seu apoio aí, loucura, loucura. Mais de 68 mil pessoas que curtiram. E aí a gente vai então pras terras hipônicas que eu comentei ali recentemente do Fausto, mas acabou que, a gente sabe, né, acabou postando aí, né, o Mike saiu do time Kazama. Ele tava na equipe do Kazama, que eu já tinha comentado pra vocês que aqueles carros vermelhos aqui, onde tem o Kingu e tudo mais, esses carros. Não tava tão grande nesse ano, né, já foi maior aí sim o time Kazama. E o Mike fazia parte, sim, né, do time Kazama, mas pelo jeito ele não tava recebendo tanto apoio assim. E também, talvez poderia ter, como eu posso dizer, uma... Talvez uns conselhos a mais ali que evitassem que o Mike passasse por algumas possíveis dificuldades. Como, por exemplo, as punições. Onde a gente que acompanha, né, o que deu a entender aí também é que parece que o Mike não sabia muito ali sobre como seriam as punições, como aconteceria. Lá na Fórmula Drift Japan, né, o que é um pouco diferente, aqui no Brasil a gente tem muito costume de, talvez, pensar, né, espelhar como é aqui e lá fora. Ou, talvez, na EFT americana, porque a gente tem um pouco de contato, sabe como é que é. Mas, lá no Japão, e eu vejo isso acontecendo por causa da cultura de como são as coisas lá. Aparentemente, a Fórmula Drift só aceita trocar ideia para ter, talvez, algum tipo de negociação perante alguma punição ou tudo mais, algum aviso, alguma coisa assim. Quem se comunica oficialmente aí, em nome dos pilotos, são os chefes das equipes. E é pra isso que elas existem. E como o Mike tava no guarda-chuva de uma equipe, né, na última etapa ele insistou, né, fazer aquela pressão nas mídias, pra daí, talvez, o Kazama ia adiante e poder, talvez, trocar uma ideia com a gerência da Fórmula Drift Japan pra poder o Mike tá andando, porque ele seria, a princípio, desclassificado, mas, pelo jeito, ele acabou conseguindo andar e foi punido com quatro voltas a menos de treino na próxima etapa, pra quem não lembra, né, a gente traz a notícia aqui mais uma vez. Então, acabou que o Mike saiu do Tim Kazama e agora, meio que como já estava, agora o Mike continua voando o solo, mas, dessa vez, sem uma sombra, né, talvez, quem sabe, voando ao sol, podendo brilhar cada vez mais aí, recebendo os patrocínios, conseguindo botar a equipe em campo aí, pra também, vindo mais munido, mais experiente e mais preparado pra estar competindo pra Fórmula Drift Japan. Ele vai, sim, tá competindo até o final do ano, tá, o Mike saindo do Tim Kazama não vai influenciar ele não andar nas próximas etapas. Claro que vai dar uma dificuldade a mais. A gente ainda vai estar, com certeza, apoiando e torcendo aí pro Mike Nakamura. Então, o Mike sai do Tim Kazama e agora começa um voo solo, podemos assim dizer, ou talvez, quem sabe, namorar e entrar em uma outra equipe. Isso, talvez, puxa a gente um pouco pra aquela discussão sobre entrar numa grande equipe que a gente teve nos últimos vídeos sobre Diego Iga, quem sabe, na RTR, né, no ano que vem, onde o Colton falou que talvez a equipe poderia engolir o menino. Talvez foi isso que aconteceu um pouco com o Mike, não sabemos. Ele entrou numa grande equipe, uma equipe conhecida, e talvez todo aquele suporte que se esperava, por ele não ser talvez o piloto principal ali, que puxava o destaque da equipe pra ele, acabou sendo mais uma sombra. Será que não é um perigo que pode estar acontecendo, ou pode vir a acontecer com as suposições que está tendo, né, com as possíveis confirmações do Diego Iga na RTR? Não sabemos, mas fica aqui talvez um alerta com o Diego, talvez a gente pode já tirar uma média aí, tendo um pouco mais de experiências nesse caso. Claro, tudo é uma suposição, a gente não sabe se o Diego, de fato, vai passar pra RTR. Mas logo, logo, a gente vai falar sobre um assuntinho bem importante, sobre o Diego Iga e talvez RTR. Bora primeiro, então, a continuidade da nossa pauta. A gente tem aqui algo que vocês me pediram há muito tempo, né? Um documentário, né, quem conhece esse meninão aqui, ó, dentro do número 130, essa lasanha. Então, a gente tem aqui, ó, o cartaz, o pôster do documentário do James Dean. Ah, é verdade, seu safado, você está me devendo uma legenda em português. O que eu tenho pra dizer aqui é uma grande notícia pra galera que acompanha aqui o conteúdo. Eu falei com o diretor Josh Allen e a gente recebeu a permissão pra tá fazendo um vídeo react público, pra tá postado aqui no canal do documentário do James Dean. Talvez o que a gente vai fazer, ao invés de fazer toda a legenda, que tava dando um trampo do caramba, talvez eu consiga fazer até de uma forma mais fácil pra gente, ou superficial, e talvez eu vá corrigindo quando a gente vai assistindo junto, pra todo mundo conseguir acompanhar e não ficar um falatório por cima. Mas sim, galera, vamos ter oficialmente, agora de forma totalmente segura, e também oficial, podemos sim dizer, permitida, com a chancela do diretor do filme, teremos sessão cinema do documentário do James Dean aqui no canal. Uma conquista maravilhosa. Então, vai ter, fiquem ligados, que logo, logo a gente vai estar marcando, então, essa sessãozinha de cinema. Talvez é um final de semana ali que não tem um campeonato, né, pra estar substituída na agenda, beleza? Mas eu precisava sim trazer essa notícia insana, família. Agora, não precisaremos ter medo. Está garantido que não receberei strike. Que maravilha! Bora pra próxima notícia. E a nossa próxima notícia, estamos em Turnaround, e é Sant Lois. E o Diego Igui está, está ali, ó, na Divulgations. Então é isso, né, família Sant Lois. Uma pistinha complicada, né, uma pistinha que a gente já sofreu muito, também já tivemos algumas felicidades. Vou trazer resumo, acho que na quinta ou na sexta, de como foram os melhores momentos, como foi o Brasil no ano passado da setup, porque a gente ia fazer um estudo prévio, né, do que vai acontecendo. Então vai tendo aí, né, o flyer, a divulgação, o vídeo aí da Fórmula Drift. Passando então, né, os pilotos aí, ó, o Diego Igui, presente na divulgação da Fórmula Drift Sant Lois. Uma etapinha maneira, uma pistinha bem complicada, né, normalmente tirar dois pneus fora já zero na lançada. Teve umas polêmicas ano passado referente a esse ponto da pista, tem umas desacelerações. Mas Sant Lois é a próxima etapa que é nesse final de semana e tá todo mundo recrutado pra sim estar acompanhando com a gente a Fórmula Drift. Só pra reforçar, a batalha que a gente acompanha primeiramente na quinta-feira é a repescagem do xerife Barion. Ele que vai contra o Kyle Mohan. Já vencendo a primeira batalha, já adentra para o top 32 principal. Tem alguns nomes que chamam a atenção pra gente estar acompanhando o conteúdo, o xerife, o Ben Robson, o Forst Wank, o Kenny Jr. Acho que não vai aparecer. E eu acho que é isso, principalmente na repescagem. Já pras batalhas principais, né, o Diego já tá classificado, vai contra o Matt Field lá na sabadeira. Mas mais pra frente eu vou passar pra vocês aí certinho os horários. Aqui a gente tem a ProSpec, o Eric Metz está aqui sim, mas ao que tudo indica não teremos Eric Metz participando. Mas vamos por partes. Primeiro falaremos do Diego Iga, o que a gente tem que trazer mais de notícia. A gente recentemente viu que o Diego Iga postou numa resposta de figurinhas ali de que ele vai trocar o projeto, vai trocar o carro pro ano que vem. Será que isso é uma possível confirmação de que ele vai pra RTR? Eu vou ver se eu acho a foto, talvez eu tenha pintado pra tá postando pra vocês aqui desses stories, né, do Iga, que já faz uns dias. Mas sim, eu mesmo vi ele falando que vai trocar de projeto. E qual será o novo projeto? Será que vai ser RTR? Será que já tem alguma coisa definida? Será que nós não tá tão louco assim? Não sabemos, né? Pode ser que ele só mude pra outro chassi de GT86 e nós sejamos todos feitos de palhaço. Mas é claro que a gente vai estar sempre com essa expectativa porque traria um grande destaque ali, né, no mundo do Drift tipo Diego Iga. O que também teria o perigo, como o Colton trouxe, da sombra que talvez assolou um pouco do Mike na camburua. Lembrando, galera, quem é da região, o Diego Iga tá procurando pessoas pra trabalhar na lojinha. Então, talvez alguém que esteja assistindo aí, caso seja da região, vai lá, se prontifique. Então é isso, né, que a gente tem pra dizer. Troquei uma ideia com o Diego, ao princípio tá tudo certo já, só ir pra etapa, sentar e a bota. Então, o que tem pra destaque mesmo é justamente ele comentando que vai trocar de projeto pro ano que vem e qual será a lasanha. Pro caso do Xerife Barion, não tem muita atualização também. Já comentei de quando vai ser a batalha dele. Troquei uma ideia com a Renata. Ela comentou que, ao princípio, tudo certo. Eles vão fazer alguns testes de hoje pra amanhã pra poder mudar o setup do carro. Mas, ao que tudo indica, tudo certinho pra ele sentar-lhe a bota. Aí o Xerife Barion também, botar a pressão pra cima dos gringos. Ele que vai aparecer primeiro na quinta-feira na repescagem. Lembrando que tem uns treinos, então, na quinta o Diego vai estar presente na pista também e vai ter os horários pra vocês acompanharem tudo isso no canal, que sim, vou estar cobrindo tudo da Fórmula Drift pra vocês como de padrão aqui no canal. E aí a gente vai então pro Eric Metz, que, ao que deu a entender, não vai não pra Fórmula Drift. Ele tá arrumando essa BM que era do Doug, que, por princípio, veio aqui pro Brasil. O Sérgio adquiriu essa lasanha. E ao que dá a indicar, o Luquinhas, a Hanazono, vai estar, então, herdando o Silvius 15 do pai dele. E o Sérgio vai começar a andar de BM Zona V8, né? Então, o ACF e o Eric estavam fazendo os acertos, mas isso faz umas 17 horas. E aí também, mais pra frente aqui, ó, tá esse post que daí me indica aqui de que não, eu acho que o Eric não vai pra Fórmula Drift. Por isso que o carro tá pronto pra Drift Show. Pode ser que seja na semana que vem, eu não sei. Eu pensei que é um treino fechado. Até pesquisei na parte da Drift Show pra ver se eu encontrava alguma coisa referente à data e tal, mas não consegui encontrar. Então, talvez um treino fechado à DS. Acredito que seja nesse final de semana, por conta da quantidade de post que eu vi, né? O Juba, que é da equipe, o pessoal da equipe meio que já se preparando com guinche e tudo. Eu não acho que, né, estaria todo mundo já preparado se o evento não fosse final de semana. Então, a etapa da Fórmula Drift nesse final de semana. Então, o que indica, Eric Metz não vai para Fórmula Drift nesse final de semana, nem pilotar e também não estará presente na equipe do Diego Iga. Talvez ele esteja enfrentando dificuldades ainda com os documentos que foram roubados, mas, né, infelizmente, ou, tanto, né, independentemente aí do que aconteceu, ele não estará presente, né? Então, essa é a notícia aqui com relação ao Eric Metz. Então, passando disso, a gente vai para os horários oficiais da Fórmula Drift. E aí, na sequência, eu vou passar os horários aqui do canal pra você acompanhar, porque a gente faz acompanhamento da live dos treinos também. Bem, então, já na quinta-feira, nós teremos três transmissões oficiais. O seeding do Top 32, que é a repescagem, né, às 7h30, do horário de Brasília aí, da quinta, amanhã, ou hoje, se tiver assistido o vídeo na quinta já, dia 18. Na sequência, a gente vai ter, então, às 11h, o treino oficial da PRO, a transmissão, no caso. Lembrando que a transmissão é a última uma hora ou meia hora de treino, e sempre tem treino antes, então a gente já vai estar ao vivo. E as batalhas vai ser à meia-noite da quinta, pra não confundir, do Top 16 de repescagem, ou seja, xerife Barion. Então, aqui teria o Eric Metz, e aqui o xerife Barion, e aqui apenas o treino, onde a gente vai ver tanto o Barion quanto o Diego Iga. Mas, lembrando, na quinta-feira, meia-noite, então, a gente acompanha e torce muito pro xerife e a classificação do Top 32 lá pro sábado, que é o achaveamento principal. Aí, a gente pula, então, pra sexta-feira, às seis e meia da tarde, a gente vai ter o Top 32 da PRO SPEC, e às dez e meia, o Top 16 da PRO SPEC. Então, sexta-feira é dia de PRO SPEC, onde a gente vai saber quem, então, é o grande campeão da etapa da PRO SPEC. No sábado, então, a gente tem oficialmente o Top 32, esperamos que xerife Barion qualificado, o Diego já tá qualificado, vai contra o Metz Field, às seis e meia da tarde do sábado. E aí, às dez e meia da noite do próprio sábado do Top 16, a gente torce muito pra que o Brasil também esteja por lá, porque chegar ao Top 16 já garante direta a classificação pro Top 32 da próxima etapa, o que já salvaria diversos pontos, né? Ganhar aqui, chegar até aqui já garante pontos, pelo menos aí, né? Na próxima etapa. O mínimo, ele sobe, né? Pra quem vai na RPG, 14 ou 18 pontos, pra quem chega no Top 32 já é uns 30 e poucos pontos ali, chegar no Top 16 já é 48, se eu não me engano. Talvez tenha mudado a pontuação da FD, mas considerando a Japão, que é o que eu tô mais na cabeça. Então, chegar até lá já pode garantir, na próxima etapa ali, 16, 12 pontinhos a mais. Então, é muito importante chegar até o Top 16, e é óbvio que a gente quer que chegue longe, mas ainda até o pódio. E torcer pra que esse seja, talvez, o primeiro pódio oficial, né? Porque já teve Super Drift, já teve, né? Vem repescar e tal, mas o primeiro pódio de valendo oficial aí, do Brasil na Fórmula Drift americana. Beleza? Então, esses são os horários oficiais. Pra questão de treino, então, né? A de considerar que a gente, aqui no Brasil, está duas horas pra frente deles, né? Então, ó, a live começa às 5h30 aqui, pra gente aqui é às 7h30. Então, a gente está duas horas pra frente. Então, considerando isso, os treinos vai começar às 2h15. Então, às 2h da tarde, amanhã, quinta-feira, a gente já vai, tá de olho, já vai estar acompanhando. Talvez, se o Rai Tomate se atrapalhar aqui e não abrir, né? Porque o treino da ProSpec é meio que ok, é de total confirmação que às 4h da tarde estaremos ao vivasso pra acompanhar o treino da Pro. Isso aí, não tem dúvida nenhuma com relação aos horários aqui. Dei um zoom pra vocês. A partir das 4h, quinta-feira, você já pode estar ligadão aqui acompanhando o Brasil na pista da Fórmula Drift, porque vai ter o treino da Pro, Xerife Barion e Diego Iga. E aí, a gente já embarca na sequência, né? Vai ter o treino da Pro, tem meia hora de intervalo, vai ter o treino da ProSpec, daí, beleza, a gente acompanha, né? Mantém. Aí, quando terminar esse treino, a gente já vai direto pra repescagem. Aí, a gente vai ter um treinão da Pro de uma hora e meia. Meia hora desse treino, não vai ter uma live oficial, vai ser só no Dreidrider Media, que a gente vai estar acompanhando aqui, transmitindo também. À meia-noite, né? Que esses horários sempre aumentam a dois, né? Então, oito e meia até meia-noite vai ter esse treino. Meia-noite começa a repescagem. A partir das quatro horas da tarde, você pode estar ligado aqui no canal, que a gente com certeza vai estar ao vivasso. Se eu conseguir vir um pouquinho mais cedo, a partir das duas e quinze. Firmeza? Então, esses são os horários oficiais pra você estar acompanhando a Fórmula Drift nesse final de semana e torcer muito pro Brasil acompanhar cada detalhe, cada movimento, que a gente sim vai estar acompanhando ali, torcendo pra que cada passada os brasileiros evoluam demais e que a gente finalmente consiga desbancar e chegar nos lugares mais altos aí das batalhas e quem sabe no pódio. E é isso então, moçada. Esse foi o vídeo do Drift News de hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, o repeteco, o apanhado, trazendo um monte de informação. Claro que a gente vai estar sempre acompanhando e trazendo atualizações pra vocês nos Drift News semanais aí. Firmeza? Então, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Também me segue lá no Instagram. Sempre que eu vou ficar ao vivo, agora que é final de semana de live, eu vou estar postando lá no Insta. Então, pra ficar atento a tudo que acontece, não perder nada, se liga no Instagram, arroba recamate. Mais uma vez, valeu a todo mundo que assistiu até o final. Ficou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fumo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho